Olá, muito bom dia. Apesar de sermos maioria, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade na política feminina. Ocupamos o terceiro lugar na América Latina em menor representação de parlamentares em mulheres. É um cenário que se repete em todas as esferas do Estado. Da Câmara de Vereadores ao Senado Federal, a taxa de representatividade ainda permanece muito baixa. E olha que somos 51% do eleitorado. Por isso, toda sexta-feira, a gente vai trazer aqui nesse espaço uma mulher que faz diferença no cenário político. E nessa estreia, não trouxemos apenas uma não, mas sim três mulheres pesquisadoras da área que falam sobre o assunto. Acompanhe. Existe uma questão cultural que é muito forte, não só no Brasil, como na América Latina, que vai estabelecer quais são os lugares de homens e mulheres. Não apenas para as mulheres, mas para os homens também. Essa cultura, ela está enraizada, secular, se a gente for pensar, desde uma, não só a formação das sociedades latinas, mas se a gente for pensar na própria formação do pensamento grego. Que é a própria democracia aristotélica, se a gente for pensar, ela não era democrática. As mulheres, elas não existiam praticamente. Elas não existiam e era assim, quem poderia participar daquele debate público era uma determinada parcela da população que significava homens e ricos. Já vem isso da democracia grega. Então, quer dizer, na América Latina vai refletir essa, é como se fosse uma verdade que já está estabelecida no pensamento latino mesmo. Então, vamos aplicar agora a questão do Brasil. A gente tem uma população predominantemente feminina, mas que não está inserida numa cultura de participação política externa, até para a própria desqualificação que se faz da política. Para esses trabalhos de pesquisa que eu tenho feito, eu entrevistei várias mulheres da América Latina toda e uma delas, que era ministra da mulher no Peru, me falou um negócio que me chamou muito a atenção. Que era, assim, quando eu comuniquei para a minha família que eu ia disputar para ser deputada, foi um escândalo na família que era como se eu tivesse entrado para prostituição ou para o tráfico de drogas. Portanto, a política é vista de uma forma muito pejorativa. Negativa. É, negativa no Brasil e toda a América Latina e que faz com que, como a mulher, ela está muito associada à maternidade obrigatória, quer dizer, existe essa maternidade obrigatória por uma questão cultural, não... Não é opção. Não é opção. Não se impõe, aí já é outra coisa. Exato. E assim, como se ela fosse necessariamente responsável pela casa. E se a gente for até um pouquinho mais longe nesse pensamento latino, a mulher que ela está associada, digamos, com a maternidade obrigatória, com servir o marido, ou que a sua identidade é necessariamente firmada a partir da relação com o homem, essa mulher, ela tem até uma certa santificação que não estaria relacionada com a política, já que a política, ela é vista de forma negativa. Aquela coisa da pureza, da imaculada, né? Tem isso, então tem esse aspecto social e esse aspecto psicológico. Além disso, a política em si, ela é feita, ela é estruturada para receber homens. Desde o seu funcionamento local, vamos pensar na política nacional, o local de funcionamento da política nacional. Então, uma mulher para se deslocar, por exemplo, para Brasília, sair da sua cidade, sair da sua família. Essa mulher que tem esse papel já construído. Ela pode ser questionada em relação a essa mudança de uma maneira que um homem não seria. Até mulheres, assim, que vão trabalhar fora. Mas o que você vai fazer com o teu filho? O que você vai fazer com o seu marido? Como se não houvesse uma distribuição de responsabilidades domésticas. Ou então, casos de mulheres que optam por não ter maridos, ou por não ter esposas, vamos pensar na questão da orientação sexual, ou que optam por não ter filhos. Ela teria um problema. Então, há um julgamento em relação ao comportamento feminino de uma forma muito mais brutal do que para o comportamento masculino. E isso vai inibir muitas mulheres de participarem da política. Porque a exposição pública é muito cruel. Então, qual a saída para aumentar a representatividade feminina na política? São algumas saídas que elas devem andar concomitantemente. Uma delas pode ser jurídica, com o aperfeiçoamento das leis eleitorais. E essas políticas afirmativas. Eu creio que há modelos que são muito interessantes. Por exemplo, listas que tem homem e mulher, homem e mulher, ou mulher e homem. Então, essas pessoas são eleitas. Ou mesmo cotas de cadeiras. Mas isso vai refletir, digamos, em algo mais pro legislativo. Então, teria que se pensar num modelo pro executivo. Também de ter chapas mistas, homens e mulheres, para ser presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice. Além disso, da questão eleitoral. É uma mudança lenta, porque é uma mudança cultural. E a gente está num movimento forte no Brasil, no mundo todo, de empoderamento feminino. E o que significa empoderamento? Não é a mulher sair brigando. Significa as mulheres ocuparem um espaço de independência econômica, de independência emocional. Desde 2015, quando a gente começou a reparar que a sociedade queria, ou parte da sociedade queria, deixar cada vez mais claro que o lugar da mulher não é na política. E a gente viu aí vários discursos misóginos e agressões mesmo à figura da presidenta da república. A gente achou que estava na hora de começar a estudar um pouco sobre isso. E aí criamos um grupo que se chama Política Por Depar a Mulheres, que iniciou como um grupo de pesquisa. Então, a nossa intenção era verificar como funcionavam esses sistemas no mundo em que as mulheres tinham mais espaço na política, quais eram as políticas públicas adotadas, etc. Quais eram os modelos de políticas públicas. E também estudar quem eram as mulheres que já estavam na política. Então, a gente fez um mapeamento para saber quem eram as deputadas, quem eram as senadoras, as secretárias, as ministras, para verificar como isso acontecia. Depois de alguns dois anos, mais ou menos, pensando nisso, a gente resolveu atacar uma outra coisa. Que era não apenas um observatório das mulheres e uma pesquisa sobre essas mulheres, mas fazer oficinas. Ou seja, como é que a gente ia conseguir trabalhar nesse gap? O que a gente poderia ajudar na universidade pública para vencer essa lacuna? E aí eu me deparei com alguns estudos que apontavam que as mulheres têm uma percepção mais baixa, vamos dizer assim, das suas qualidades. Uma baixa autoestima. É, é mais ou menos assim. Era um estudo no campo corporativo que mostrava que, quando se colocava uma vaga para uma diretoria e se exigiam oito requisitos, se o homem tinha quatro, ele se apresentava. Se a mulher não tinha os oito, ela não ia. Ela se achava... Talvez exista alguma coisa como uma síndrome de farsante, né? Que as mulheres carregam exatamente por conta dessa cultura de diminuição da capacidade da mulher, etc. Que também fez parte da mentalidade jurídica e até do ordenamento jurídico durante um tempo. Então, a partir desses estudos, a gente pensou, bom, as mulheres não devem se sentir à vontade para a política, porque elas não se acham preparadas. Então, vamos pensar em um curso de formação, iniciação à formação política para mulheres. Em que trouxéssemos alguns elementos de direito, direito administrativo, direito eleitoral, direito constitucional, direito parlamentar, processo legislativo, divisão de competências, mas também outras coisas, como história do Brasil, como a questão dos discursos, dos vários discursos feministas, como a questão da corrupção, da oratória e por aí vai. A professora Luciana Pan, que entra com a gente nessa primeira já jogada, com o grupo dela que é a comunicação eleitoral. Então, fica o Política Poder para Mulheres com Comunicação Eleitoral. Ela também falando de campanhas eleitorais, de como as mulheres são estigmatizadas na campanha eleitoral, como eu tenho estereótipos de mulheres, e como isso poderia ser utilizado pelas próprias mulheres nas suas campanhas. A gente fez uma edição disso em 2017, uma edição disso em 2018, e em 2019 a gente teve a escola de verão, que foi espetacular. Foram duas semanas de mulheres de várias classes sociais, vários lugares do Brasil, várias formações, se encontrando todos os dias durante essas duas semanas e construindo junto uma rede. A ideia é que a gente também seja utilizado como um instrumento para a formação de rede entre mulheres, que a gente se torne desnecessária. O meu sonho é que daqui a cinco, seis, sete anos, seja inexplicável para as futuras gerações, porque em pleno século XXI, era necessário fazer esse tipo de trabalho. E, por exemplo, nós sabemos que as mulheres são a maioria do país e são a maioria também do eleitorado. Isso também tem a ver com o fato da mulher não acreditar nela e por isso ela não vota em outra mulher? Ou tem aquela falta, às vezes, de sororidade entre as mulheres? A gente tem tentado desmistificar um pouco essa ideia de uma mulher transcendental. Então, faltam mulheres na política. Mulheres de todas as visões de mundo. Mulheres com uma visão de mundo mais progressista, mais conservadora, mais religiosa, mais libertária, mais liberal. Então, faltam mulheres. Às vezes as mulheres não votam em mulheres porque elas não sabem que as mulheres estão colocando seu nome à disposição do eleitorado. Existem mulheres que estão no campo político há muito tempo, mas por conta de uma estrutura absolutamente machista e excludente dos partidos políticos, ficam invisibilizadas. Não fazem parte dos comandos partidários, das tomadas de decisão, dos diretórios, das executivas, embora sejam 44% entre as filiações partidárias. Ou seja, as mulheres desaparecem nessa estrutura. Então, às vezes, uma mulher não vota na mulher, pode ser que seja por preconceito. Afinal de contas, sempre foi dito para ela que a mulher serve para algumas coisas. Para cuidar de gente, para cuidar de casa, para cuidar de filho, para cuidar de marido. Teve uma discussão em 1891, durante a Constituinte, que se dizia que não ia se deixar a mulher votar porque o papel da mulher na política era ensinar os seus maridos e os seus filhos a andar pelo caminho certo na política. Ou seja, o nosso papel sempre foi de bastidoras. E agora a gente já não quer mais isso. A gente quer falar por nossa própria voz. Como eu disse, não uma voz da mulher, mas uma voz das mulheres. Algumas pessoas vão dizer que só as mulheres extraordinárias conseguem passar todas essas barreiras na política. E eu vou dizer, é verdade. Muitas mulheres passam porque são extraordinárias. Mas vamos falar a verdade. Está cheio de óleo ordinário na política. Então, era o caso também de abrir para mulheres que não são super mulheres, que não são mulheres guerreiras, mas são mulheres que têm histórias de vidas diferentes. Com o dia a dia, que trabalham, que estudam. Com várias profissões, com várias vivências, com várias necessidades que devem estar lá formando a vontade política do Estado. As cotas, elas representam uma ação afirmativa necessária em muitos sistemas do mundo. Não vou nem dizer da América Latina, mas do mundo ainda. Porque ainda temos problemas de representação de mulheres em parlamentos. Não é uma coisa só do Brasil. Mas a opção brasileira foi pela cota de candidaturas, porém, infelizmente, essa ação afirmativa não veio contextualizada num conjunto de normas acessórias que realmente fortaleçam essas cotas. Então, durante muito tempo, para que você tenha uma ideia, o primeiro modelo de cotas nem sequer era uma obrigação, porque estava determinando que o partido poderia ter tantos por cento de candidaturas de outro gênero. E a gente tem que ler esse gênero justamente como mulheres, porque nós ainda não estamos bem representadas nas casas legislativas pelo Brasil afora. Somos minoria. Exatamente. Com a mudança legislativa, porque perceberam que não era muito efetivo o poder, vamos colocar o dever. Ok, isso foi posto. No entanto, não tem ainda na legislação uma sanção para isso. Portanto, a gente tem uma obrigação totalmente carente de sanção. E o pior de tudo, agora, nos últimos pleitos eleitorais, os esforços para tentar controlar, para tentar fiscalizar o cumprimento dessa cota, eles se intensificaram. No entanto, chegou num ponto de que, como não há lei que diz como prosseguir, como fazer esse controle, e muito pior, como proceder em caso de violação dessa cota, então muitos casos terminam por ser mal resolvidos, porque a gente tem uma omissão legislativa, às vezes a gente tem um pouco de solução criativa por parte dos juízes eleitorais, e muitas dessas soluções não atendem ao espírito central da cota, que é a inserção maior de mulheres. Então, às vezes, a gente até está tentando proceder de uma forma positiva por meio das cotas, no entanto, a gente percebe que, às vezes, isso pode ter sido, às vezes, até uma esmola por parte do legislador, que, por outro lado, não deu a proteção devida a essas cotas, não tutelou o direito, o resultado que poderia vir das cotas, e pior ainda, acabou impondo várias outras dificuldades fáticas para as mulheres. Então, é por isso que, às vezes, a gente argumenta, poxa, mas as cotas não são eficazes, né? Talvez a gente devesse até excluir as cotas, andei ouvindo muito esse discurso nos últimos tempos. Pelo contrário, as cotas não só se fazem necessárias, como elas devem ser fortalecidas. No entanto, elas têm que ser fortalecidas de uma forma genuína, tem que ter vontade política para isso. E, no fundo, no fundo, não há essa vontade política, porque para uma mulher entrar, alguém vai ter que sair, e todos sabem disso. Portanto, talvez ali, ter as cotas daquela forma, do jeito que está, é mais conveniente, porém, dista muito do que a gente precisa. Há algum país que você pode citar, possa citar, e que tem feito a lição de casa, onde a mulher é representada, onde deu certo? Veja só, eu vou citar o caso argentino, no entanto, eu vou fazer uma ressalva com base no sistema eleitoral argentino também, que eu tenho sérias dúvidas se eu advogaria a favor aqui para o Brasil. Lá, eles têm um sistema eleitoral de lista fechada. Então, no caso, os candidatos, as listas de partidos, são apresentadas numa ordem pré-ordenada de candidatos, e aí eles têm uma cota de candidaturas, que é um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e por aí vai. Portanto, facilita a entrada de mulheres, porque a lista já está ali montada. Porém, você vota no partido, você não vota nos candidatos. E eu tenho sérias reservas de, inclusive, colocar em pauta um sistema de lista fechada aqui no Brasil, porque, infelizmente, eu também sou um pouco pessimista e tenho várias críticas com relação à atuação dos partidos políticos dentro da esfera política brasileira. Por quê? E quais são essas críticas que você tem? Bom, em primeiro lugar, a falta de democracia interna dos partidos políticos. Então, se as mulheres já têm problemas com as candidaturas personalizadas, personalistas, e por N fatores, dentro de um partido político, ela também teria que ter várias outras posturas para entrar nessa lista, né? E não só isso. Talvez essa lista privilegiasse as mulheres que já estão no poder, as esposas, as filhas, as irmãs, as primas. E será que é isso que a gente quer mesmo para a representação feminina? Porque, em alguns casos, a gente já tem. Exatamente. É isso que eu ia falar para você. Às vezes, a gente tem a representação feminina, mas, na verdade, essa representação feminina por trás esconde uma oligarquia familiar. Exatamente. E aí a gente não pode analisar isso como uma representatividade feminina, porque, na verdade, foi uma coisa imposta pelo patriarcado, foi uma coisa imposta ainda pelo homem, né? Sim. Mas, veja só, aqui eu também vou fazer um comentário. A gente também, nós mulheres que estamos aí tentando melhorar a questão da representação feminina, a gente tem que ver também com maior naturalidade a presença de qualquer tipo de mulher nos parlamentos. Eu sei que, às vezes, é muito complicado a gente vencer os próprios preconceitos diante de uma realidade que já é tão excludente. No entanto, até as mulheres, as esposas, as primas, as irmãs, elas também devem ser vindas, ser bem-vindas. O grande problema é justamente quando são só elas e termina construindo um estereótipo de mulheres também dentro dos parlamentos. Então, é a mulher de classe média alta, a mulher com capital político herdado pela família, a mulher branca, de cabelo liso e por aí vai. Isso também é perigoso, inclusive para a própria democracia, diversidade de representação de grupos, de plurigrupos que a gente encontra no Brasil. Então, é isso também é perigoso. Então, é isso também é perigoso. Então, é isso também é perigoso. Então, é isso também é perigoso.